Aqui é a praça, né? Muito linda. Tem a esplanada, né? E um lugar bem grande, bem arejado, ó. E uma estrutura. Isso aqui era igreja? Era? Tinha uma igrejinha aqui. Ah, aqui tinha uma igrejinha. E hoje é o quê? Não tem igrejinha, não? Ah, a casa dos padres. Ah, então é aqui onde vinda. Ah, então aqui é a casa dos padres, né? Ah, é aqui próximo. E do lado daqui? Isso, é. Isso, é claro. Ali tem a gruta também, que o pessoal sobe, não é? Lá pra cima, não é? Nas pedras. É, vai lá em cima. Aí o senhor contando aqui pra mim, né? E aqui você... Ah, vai lá pro cruzeiro. Então era tudo cheio de casa, né? E feito... E o senhor contando pra mim, né? Que antigamente aqui era tudo mato, daí só tinha a grutinha que a gente vai lá ver, né? O senhor falou que a história que veio, porque começou, né? Essa fé, porque veio em santuário primeiro, né? O senhor contando pra mim. Então foi um vaqueiro. E chegou... Então aqui era só mato. Muitos, muitos. Então é a história de viver mais de 350 anos, né? É uma história que vem contando assim. E aí ele levou pra lá, né? Que bebou mesmo, né? Que bebou mesmo, né? Daí só tinha o mato e uma grutinha que me enlheu. Aí levou pra lá, com lá. E aí levou pra lá, com lá. O que falou que ia também. Tá de raça, mas tá tudo que tá tudo lá. Esse lugar voltou pra lá. Eu vou lavar. Aí escurrou o papai. Ficou aqui a vida, com a igreja, lá. E aí o padre veio e ficou mostrando a vida para se não discutir. Que era o... Aí o filho, pode ver... O homem, fez unha, né? Despertou-se de passar para a vida. E a fé, como ele fez para a vida. Que era real, menino, né? Aí ele estava... Desapareceu, daí eles foram à igreja velha e foram todos no lugar santo, né? Como se eles estivessem aqui, né? Sim, sim. Então a gente vai lá ver lá. Então essa é a história que eles contam muitos, muitos anos atrás, né? Que eles contam por quê, né? Veio essa fé, essa grinta no estado, né? Desse menino que simboliza, esses grintos com anjos, meninos, né? Que está aqui no lugar. E aí, ó... E aí, ó... É isso que você fazいました, E o Pai, o Pai... E me dá para o Pai... Não pode estar aqui no dia depois, né? Se eu aperte, a gente tem fé. E o Pai... Então, porque nós temos... É muita gente que não fazia o Pai... É muita gente que não fazia o Pai... É muito importante. E não pode ter coisas que... É de santidade que não pode, né? Coisa que Deus... Então pode saber nem ver, né? Só crê. Então vamos lá ver lá por dentro da luta, que é pro lado de fora, esplanada, né, gente? Só um lugar muito lindo. Agora a gente vai entrar lá dentro pra ver o fora. Eu não vou botar nenhum? Não pode. Esse orelhão funciona? Funciona? Acho que não. Funciona? Olha, e é bem antigo, né? Ali tem Jesus ali, ó. Seu Raul vai lá testar, ó, ver se o orelhão tá funcionando. Ali um pouco os padres, ó. Mas é muito bonito, ó, de recordação, né? É, mas é de recordação, é bom deixar. Gente, que lugar lindo. Não sei o que vai lá. A igreja, que é a torre, aqui a gente sobe, né, pra o cruzeiro que eles falam, né? O cruzeiro. A chateau, a bombeira. E tem muita gente, né? Hotel, bastante hotel. Hotel, bastante hotel. Bora! Aqui é onde faz as missas, né? Aqui é a entrada, da gruta, tudo de pedra. Aqui é a entrada, um trabalho, uma chamaria, um que não tem gente. Vem, pelo coração que eu vou falar. Aqui é o 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 que eu vou falar. Música 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 Música